Olá pessoal eu sou Cláudio Mendes hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Fiat Mobi versão Trek 2023 e o Renault Quid Outsider 2023 por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível inscreva-se em nosso canal vá nessa parte onde está escrito inscrever-se clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade o Fiat Mobi Trek 2023 pode ser comprado nas cores Preto Vulcano, Branco Bansheesa, Vermelho Monte Carlo, Cinza Estrato e Cinza Silverstone O Renault Quid Outsider 2023 pode ser comprado nas cores 2.3, Azul Iron, Prata Etoile, Vermelho Fogo, Branco Glacier ou Preto Nacré O Fiat Mobi Trek 2023 chega com motor 1.0 aspirado de 4 cilindros em linha com 74 cv de potência com etanol e 71 com gasolina tem 9,7 kgf de potência com etanol e 9,3 com gasolina faz em média 9,6 km por litro na cidade com etanol e 10,4 na estrada enquanto que com gasolina é 13,5 km por litro na cidade e 15 na estrada acelera de 0 a 100 em 14,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 152 km por hora O Renault Quid Outsider 2023 chega com motor 1.0 de 3 cilindros aspirados com 71 cv de potência com etanol e 68 com gasolina tem 10 kgfm de torque com etanol e 9,4 com gasolina faz em média 10,8 km por litro na cidade com etanol e 11 na estrada enquanto que com gasolina é 15,3 km por litro na cidade e 15,7 na estrada acelera de 0 a 100 em 13,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 156 km por hora As medidas do Fiat Mobi Trekking 2023 são Comprimento 3,59 m Entre-eixos 2,30 m Largura 1,66 m Altura 1,55 m Tem um tanque de combustível para 47 litros E a capacidade do porta-malas é para 200 litros Vem com freios a tambor na traseira Rodas de 14 polegadas Transmissão manual de 5 velocidades Direção com assistência hidráulica As medidas do Renault Quid versão Outsider 2023 são Comprimento 3,68 m Entre-eixos 2,42 m Largura 1,57 m Altura 1,47 m Altura do solo 185 mm Tem um tanque de combustível para 38 litros E a capacidade do porta-malas é de 290 litros Vem com freios a tambor na traseira Rodas de 14 polegadas Transmissão manual de 5 marchas Direção elétrica Principais itens de série do Fiat Mobi 2023 Versão Track são Sensor de pressão de pneus Painel e maçanetas na cor preta Vidros elétricos janteiros com função 1 toque e anti-esmagamento E travas elétricas nas quatro portas Calotas exclusivas Quadro de instrumento Wicam Moving Retrovisores externos com comando interno mecânico Grade dianteira texturizada Central multimídia de 7 polegadas touchscreen Com Android Auto Ape CarPlayer Volante multifuncional Conexão Bluetooth Entrada USB Sistema de reconhecimento de voz Barras longitudinales no teto E moldura nas caixas de rodas Retrovisores externos pintados na cor preta Tomada de 12V Revestimento externo na coluna B e C das portas Bancos do motorista com regulagem de altura Banco dianteiro e bolsa porta-objeto no sem custos Moldura nas caixas de roda Revestimento interno em todas as colunas Isofix Controle eletrônico de aceleração Três apoio de cabeça dos bancos traseiros Luz de leitura dianteira com interruptor Airbags duplo motorista e passageiro Freios ABS com EBD Chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas e vidros Quadro de instrumento com iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas Indicador de troca de marchas Odômito parcial e total Relógio digital Válvula anti-refluxo de combustível Ar condicionado Banco dianteiro com bolsa porta-objetos no encosto Banco traseiro rebatível Cinto segurança retrátil de 3 pontos Espelho no parasol lado do motorista e passageiro Bolsa porta-objetos e porta-garrafa nas portas dianteiras Maçanetas na cor do veículo Tampa traseira do porta-malas em vidro estrutural de alta resistência na cor preta Faróis com máscara negra Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro Cintos 3 pontos retrátil para todos os ocupantes Pré-disposição para rádio com 4 alto-falantes, 2 tweeter e antena Computador de bordo com várias funções Console central com porta-objetos e porta-copos E barra de proteção nas portas Tem como opcionais Pack Selfish, que vem com controle de estabilidade E Hill Road Assistente de partida em rampa Que custa R$ 700 Pack Style 2, que vem com retrovisores externos elétricos Com titidon e luz indicadora de direção Rodas de liga leve de 14 polegadas Que custa R$ 2.200 Pack Top, que vem com faróis de neblina Volante com regulagem de altura Cintos dianteiro com regulagem de altura Comando interno de abertura do porta-malas E tanque de combustível Alarme anti-futo Retrovisores externos elétricos com função titidon Luz de indicadora de direção Rodas de liga leve de 14 polegadas Que custa R$ 3.800 Principais itens de série Do Renault Kwid 2023 Versão Outsider Retrovisores com ajustes elétricos Banco rebatível Espelhamento do smartphone Sistema de travamento automático a 6 km por hora Freios ABS Dois airbags frontais Dois laterais Luz de circulação de una em LED DRL Retrovisor na cor preto brilhante Ar condicionado Apoio de cabeça traseiro central e lateral Com ajuste de altura Central multimídia Média evolútil com Android Auto Ape Car Player Cinto de segurança traseiro Retratos de 3 pontos Isofix Monitoramento de pressão de pneus Controle de estabilidade Com auxílio de partida em rampa Câmera de ré Indicador de troca de marchas Volante de 3 raios E adesivos Outsiders nas laterais O Fiat Mobi Versão Trek 2023 Sai a partir de R$ 64.990 O Renault Creed Versão Outsider 2023 Sai a partir de R$ 67.690 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito deste comparativo Entre o Fiat Mobi Versão Trek 2023 E o Renault Creed Outsider 2023 A sua opinião É muito importante Para o nosso canal Escreve Embaixo Nos comentários O que você acha Deste comparativo Eu vou deixar Aqui mais 4 vídeos Em nosso canal Para vocês darem Uma olhada É só clicar No vídeo E assistir Se você gostou Desse vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se Em nosso canal Dá uma curtida No Youtube Ok Nós vamos conversar Sobre veículos De várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão Obrigado 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 Obrigado.